Hoje é que data, Luizinha? 28 Não é 28? 28 Quarta-feira e Luizinha nos comandos Aula, primeiro peixe do dia Dá pra lá, pra fora, pra fora Isso Bota pra cá Só deixar vir Isso A frouxa, a frouxaninha Isso Aula, garoto Aula Fala, eu dou aula, Bira Aula, professor Aê, garoto, aula Aí, ó Toda hora termina Sidney, corcorão Olha lá, olha lá Bonitinho, bonitinho Aí, ó Aê, Luizinha Aê, Luizinha Aula, garoto Aula Que caralho Ih, garoto A flexão não funciona Olha lá Aula Vai sair sim Tá por fora, tá por fora Aê, garoto Aula Aula Aula, chega aqui Aula, garoto A primeira, calma Eu comecei agora Ih, garoto A flexão não existe, né? Bora, Marcelo Puxa o peixe Puxa o peixe Puxa o peixe Puxa o peixe Bora, Biera Bora, Biera Filmei, pô Registrado, registrado Tá aqui, Marcelão Mostra aí pra rapaziada Marcelão Aí, Marcelão Mostra pra galera aqui, Marcelão Aê, garoto Aula, nego Kiko Fica do ladinho dele ali Olha lá, olha lá Abraça ele, abraça ele Aula, garoto Explodiu, hein? Explodiu, hein? Vamos fora Explodiu, pô Aula, garoto Olha ela aí Olha ela aí Dá pra subir de uma vez Sobe de uma vez Vai, vai Ih, caralho Outro peixe aqui Ih, foder Ajuda aqui, galera Ajuda aqui, né? Pela aqui, né? Vem pra cá, né? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Saúde a vez, saúde a vez 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 Aula, garoto Aula Vamos pra mais uma Vai, Luizinho Vai, Luizinho Puxa, puxa, puxa Luizinho Puxa, essa aí tem flexão, não Vai, vai, vai Aula, garoto Vamos dar aula Vamos dar aula Vamos embora Vamos embora Aula não, cara Porra, eu falei que ia chegar a minha vez Explodiu, porra Tu é o cara, porra Tá dando aula, porra Cadê o passaguar? Vamos embora, Luizinho Vamos embora, Luizinho Aí, ó Aula, garoto Aí, dá pra subir Dá pra subir, dá pra subir Dá pra subir, porra Tá tudo Do mesmo tamanho Vai, vai, vem, vem Aqui, ó Aula, Luizinho Aula Toda hora tem Toda hora tem, né? Calma aí, Kip, calma aí, Kip Calma aí, Kip, calma aí, Kip Kip, frouxa tua Solta o pau, solta o pau Frouxa tua É grande, hein É na minha linha essa porra, mano É isso Tá aqui, tá ali Vê se não é meu anzal É meu? Aí Aula, garoto O Kiko, fica quieto Tu já perdeu teu peixe Fica quieto aí Deixa o cara pescar Vem, tá meu anzal de Kiko É mesmo Aula, garoto Caô Porra, caralho Já tem que me ajudar os caras ainda, mano Porra Vem se comer minha... Vem, tá meu anzal de Kiko 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 Vem, tá meu anzal de Kiko